Olá, amiguinhos! Bem-vindos a mais um programa em pouco tempo. E como podem ver, hoje eu estou através de óculos. Por que será, será? Porque vamos contar uma história. E a Mariana, como já anda a ver as letras muito pequenininhas, trouxe os óculos para ver bem, bem, bem as letrinhas da nossa história. A gata Gatilde. Acho que vocês vão adorar. É uma história muito engraçada. Era uma vez uma gata chamada Gatilde, que vivia numa casa com jardim. A Gatilde era tão bonita que os gatos dos outros jardins iam visitá-la todos os dias. Olá, Gatilde! Bom dia! É muito bonita! Às vezes a Gatilde zangava-se, fazia birras e punha-se a minhar. Nesses dias os amigos iam-se todos embora. Então ela chorava, chorava, quer dizer, miava, miava, miau, miau! E lá vinha a dona a correr. A dona chamava-se Vera e dava-lhe muitos mimos, mas também ralhava. Não podes tratar mal os teus amigos, senão ficas sozinha. Para distrair Gatilde, Vera inventava jogos, brincavam as duas no jardim e dentro de casa. Um dia a Vera anunciou, amanhã não podemos brincar porque acabaram as férias e eu vou para a escola. No dia seguinte, a Gatilde foi ao portão dizer adeus à Vera. Sem amigos nem dona, Gatilde ficou muito triste. À tarde, quando a Vera voltou da escola, Gatilde estava doente. Não queria comer, não queria beber leite e tinha muita tosse. Estás mesmo doente ou isso é fita? Como a tosse não passava, Vera levou-o ao doutor Noé, que só tratava de animais. O pior foi quando chegou um rapaz com dois enormes cães malhados, que vinham com dores de dentes e choravam, choravam. Quer dizer, ladravam, ladravam, uu, 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 uu. A Vera tentou acalmar a Gatilde, mas ela não quis saber e fugiu pela janela fora. Cheia de medo dos cães, Gatilde correu, saltou, pulou e quase voou até casa. Os amigos viram-na passar, ficaram admirados e perguntaram uns aos outros. O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? Talvez a doença fosse mesmo fita. Ou então Gatilde curou-se por causa do susto. A verdade é que nunca mais tosseu. E como os amigos apareceram para saber novidades, ficou toda contente e contou-lhe histórias fantásticas do consultório do doutor Noé. Se vocês vissem aquele caluzarrão... Gatilde deixou de fazer birras. E por isso nunca mais ficou sozinha. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Da Gata Gatilde, que era muito mimosa. Ninguém se pode com pessoas que fazem birras a toda hora, que amassavam. Claro que não, claro que não. Claro. E fez uma grande fita, por isso apanhou um susto. Pois é. Portanto, é melhor não fazermos birras para os amigos, porque não ficamos sozinhas, não é? É verdade. Mais uma vez, a Amizade presente no programa em pouco tempo. Beijinhos e até para a semana. E até para a semana. E aí 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 O que é o que é o que é?